Pai Se possível for, faça de mim um vencedor Eu não pretendo aqui ficar Eu faço força pra subir Mas a fraqueza que há em mim Se torna mais forte que meu querer Pai, venha dar minha força precisa Pra que eu prossiga Sem a minha cruz deixar Se eu tropeçar, me dê sua mão Se eu cair, levanta-me Venha ao meu lado e sempre está Pra que do céu possa chegar Opa Se eu tropeçar Pai, venha dar minha força precisa Pra que eu prossiga Pai 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 Pai